da Linux, 365 dias de Linux, dicas, tutoriais, sugestões aí, quero agradecer o pessoal que está assinando o canal aí, que está mandando sugestões de dicas para a gente estar passando hoje a gente vai continuar a nossa série sobre o VI, ou o VIN no caso, aqui eu abri aqui 3 arquivos, para a gente poder ver como é que a gente trabalha com múltiplos arquivos na mesma seção do VIN, é bem interessante, olha só, aqui tem um 1, aqui tem um 2 e aqui tem um 3, então vamos lá, vamos começar com esse primeiro arquivo aqui que é bem interessante, ele chama-se VINRC, então na verdade esse arquivo, ele pode ficar no seu home e na verdade vão ser as configurações do seu VI, do seu VIN no caso então aqui eu botei aqui, por exemplo, 7, botei 3 comandos aqui, mas você pode botar vários, tem milhares, centenas aqui botei aqui 7 no auto-ident, por exemplo, 7 no auto-ident é o seguinte, se você copiar e colar alguma coisa no seu VI e que já esteja identado, esse aqui ele tira a identação, então se ele botar com vários parágrafos, ele joga tudo para o lado esquerdo tá, sintaxe off, eu botei aqui só para vocês sentirem a diferença, tá, eu vou botar aqui, por exemplo, sintaxe on ok, depois eu vou fazer um teste aqui da sintaxe on, quer ver? deixa eu ver se já vai aparecer aqui, sintaxe on, deixa eu pegar um que que apareça aqui um não, eu tenho que sair do VI, mas basicamente o sintaxe on, eu vou mostrar depois, ele ativa a sintaxe, tá e o setmouse igual a A, ele faz isso que eu estou fazendo aqui, quer ver? Eu vou pro, se eu clicar no mouse, eu vou pro próximo editor de maneira fácil, tá? Existe a possibilidade de você ir pro editor com ctrl a, ctrl w, setinha pra baixo ctrl w, setinha pra baixo, ctrl w, setinha pra cima, ok? como é que eu faço para criar um novo arquivo aqui, eu abri um novo arquivo, eu digito dois pontos de split e o nome do arquivo que eu quero abrir tá vendo? Então ele abriu um novo arquivo pra sair é como se a gente saia no VI normal, dos pontos que, ok? é isso, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho a sintaxe olha a diferença, viu? Deixa eu mostrar um arquivo grande aqui ó, tá vendo? Um arquivo em Perl como é que fica muito, melhor pra você ver se vale pra Perl, C, html, qualquer tipo de sintaxe ele consiga reconhecer olha que interessante aqui o VI, quando você abre um, quando você fecha uma chave ele tá mostrando a outra aqui, tá vendo? certinho? Então o VIN ele tem muitas funcionalidades, é um mundo de funcionalidades você pode estar, enfim, abrindo o horizonte aí, o que eu mostrei foi só um pedacinho, tá bom? pessoal esse foi o vídeo de hoje, se gostou curtiu, se não gostou tudo bem não curtiu se puder deixe seu comentário aqui das coisas que a gente, se você quer que a gente fale um pouco e a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, tchau!